Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim mostrar para vocês um pouco das minhas caixas do ciclo 2, agora da Natura. Eu fiz um pedido praticamente com muito refil, então vou mostrar para vocês. Eu pedi refil para cabelos cacheados, shampoo, condicionador e a máscara que estava na promoção. Pedi também esse aqui, que é o purificante, eu pedi shampoo, condicionador dele. Também alguns refil do desodorante que estava na promoção, que é do Luna e o do Kayak, que são os que eu mais vendo. Pedi também, aqui tem refil do shampoo da Plante, tem shampoo e o condicionador da linha Pós-Química, que eu uso ele, eu gosto muito. E também pedi produtos da linha de algodão. E aí eu separei aqui, é um pouco só para mostrar para vocês. Eu pedi o trio desse desodorante de algodão, o hidratante, que comprava o hidratante e ganhava a caixa de sabonete. E também essa linha aqui de Ucuba, que é para flacidez. Essa aqui eu pedi para mim mesmo, eu até já abri ela, porque eu gosto muito. Além de eu gostar do cheirinho, ele é ótimo para quem está perdendo peso, que ela dá uma firmada na pele. Eu pedi também essa sacolinha do Crer Pra Ver, e tem mais algumas outras coisinhas, pedi a amostra de alguns lançamentos que eu vi que tinha. E esse foi o meu pedido, eu vim mostrar para vocês. Gente, compensa muito pedir refil, esses refil do hidratante, que é lançamento do hidratante para o meu bebê, ele é ótimo de venda. E geralmente meus clientes sempre perguntavam para mim se não tinha o refil, e aí sempre tinha que comprar o completo. Então é economia e também ajuda o meio ambiente.